Música 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 É o que? Fala na rua 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 Rogê O que é? Eu tô de volta Não me diga onde é que eu tô Diga eu tô na vaquejada Dói! Eco! Vamos aqui chegue, fala do homem bunda, mulher não corra não, como é seu nome, hein? A da Ilsa Você tá fazendo o que aqui? Tô curtindo Você tava trabalhando, não era? Tava Até aqui, você usa o crachá, é? É sim, você também conhece, né? Tô conhecendo agora Como é seu nome? Kekerini É daquele programa da TV, né? Não, homem, é do programa lá, do viaduto Não é de lá que você me conhece, não? É Como é seu nome? Henrique Henrique o quê? Henrique Rocha Você caiu, foi? Caiu quando? De boca? Não Não? Não Caiu não, gente Quer namorar? Eu estou aqui à procura, né? De quê? De namoro Você tem medo de cansar, não? Tenho não Acabando de benzer Mas racinha, se você sobrar, eu tô aqui, viu? Tá certo Tá certo Dá? Dá Dá uma obra que eu não quero Como é seu nome? Meu nome é Ceará Você é de onde? De Pernambuco Estamos muito para Pernambuco, mas é bem baratinho para mudar a certidão O que você acha dessa campanha da galera dizer assim, é, é, eu não mereço ser estuprada? Eu acho que deve ser uma, um negócio que vai abalar o mundo Ai, tem nada a ver O que? Não Homem, fale comigo Você tá fazendo o que aqui? Vindo ali pra cá sem pegar, eu tava de miradazinha, vá Agora voltando de costa, de costa Você corre E você dança com isso também? Tem uma cola aí, é, homem? Tem Tem não, já fala A gente tá aqui, presta atenção, presta atenção Começou uma briga, manda no pé do vidro, pufupu Você corre Não, porque aí, você, a partir do momento que você pode correr, ele pode sair do Coisa Tchau Tchau Mas sua mãe deixa você vir sozinho para as festas Vim menor Deixa sua mãe Fala do olho lindo, como é seu nome? É, Jipe É, o que, homem? Jipe É, Jipe enferrujado, ué É, como é que você é? Ser humano É a campanha que o mundo inteiro tá fazendo Aí, agora, você dá um sorrisinho Fala do Satanás, atrapalhou a gravação Mulher Mulher Você aí, no zap zap, passou no meio da câmera, atrapalhou a gravação, nem liga, né? Invejosa, com a mesma roupa que eu E ainda tá com o sapato folgado Tudo bom, mulher? Tudo bom Você vem fazer o que aqui? Vamos entrar na campanha? E se ela fingindo que sabe ler, Jipe, só Não merece ser estrupada Daqui pra amanhã você termina, né? Não merece o que? Não merece ser estrupada Após vamos entrar na campanha Por que você não merece? Que eu quero ir pra Caraúba Me diga uma coisa, e essa campanha do estupro, vocês são a favor? Por favor? Por favor Aqui eu estou Segure Segure o nosso pinto Segure o meu pinto Segure o meu pinto Segure o meu pinto, para aí Me dei, me dei Segure o meu pinto Olha Ah senhor, quer deixar ser construído, não é seu pinta tão pequeno Tu viu? Não estou vendo Vai ter mais É porque depois ele vai crescendo Porque ele está crescendo ainda novinho Bota aqui Nasceu agora Olha como macho bicho caminha pra frente, macho Olha Vamos entrar na campanha comigo, olha Não merece ser estrupada Vamos Não merece ser estuprada, né? Cadê Zuzu? Não sei Eu não sou daqui, eu sou de outro planeta, por favor O que foi que você fez com esse batom? Prefiro não comentar Tá chorando, mulher O que foi, mulher? Porque você, eu sou falsua Como é seu nome? Denise E você está sempre por aqui? Só quando tem vaquejada E o batom é igual o meu, gente Mulher, esse brocha aí Não está no cabelo errado, não Como eu sou muito sua avó, eu vou lhe dar um batom de presente Olha a cor dele, né? Mais assim 3D, viu, gata? De boa, você nunca botou no canto que você bota o brocha Não Não Tudo bom, mulher? Quanto é espetinho? 100 Mas não é carne de apudir, não, é? É, não Você pegou a carne de jumento aqui em Mossoró mesmo Não Tá na vaquejada, carne de jumento bem perto Não, tá não É de boi mesmo? É de boi Mulher, eu acho que eu não vou acreditar nisso, não Vou me esconder Me esconder pra que? Você é jumenta Segura a plaquinha pra entrar na campanha Olha, é É, toda mulher do Brasil tá fazendo Até Dilma fez Segure Assim, fazendo, olha, sorrisinho as duas Dilma segurou pra que? Que ninguém quer, né? Não é Você tá fazendo o que aqui? Tá Você já fez sua plaquinha? Qual? Não merece ser estuprada Passei ali, eu vi a galera vendendo espetinho, né? Uma caatinga de jumento queimada, homens Tão vendendo carne de jumento aí Tão provando o país de Mossoró, você é bom a carne de jumento? A carne de jumento? E a ração que já tão fazendo pros militares? Você como a ração? É uma égua mesmo, viu, gente? Eita, o Globo não Quem daqui é Globo, é Globo? É da Globo Quem? É da Globo, eu sou da Globo Da farmácia ali, é? É da Globo, sou tudo da molhação da Globo É mesmo, ela é caixa Eu que é isso aí, hein, homem? Não é de sua conta Tá fazendo o que aqui? Não é de sua conta Não mereço Não mereço estuprada Oxi, oxi Não, eu não quero ser estupada Sim, você quer não? Mulher, oxi Não Sabe imitar alguém, é? Sei não, é um amigo meu lá da Paraíba Sim, é desse jeito, né? É, ele é dele, que é meio é preto Ele é mongoloide, né? Como é seu nome? Jetson É o que, homem? Jetson A cara, começando pelo nariz, homem Olha aqui, Jetson Ô, mapa, hein? Você tá vendo que eu tô com boca foda, homem? Cadê? Só pra ir? Não, não precisa não O nariz já tá aqui na minha boca Homem, o que foi isso aqui? Tava cega a máquina Deixa eu mostrar, deixa Tava cega, Jetson A máquina Espera aí, homem Matei, Jetson Fala, homem Matei Isso é o quê? É um zigue-zague É uma libélula É uma libélula Libélula Zig-zague Lava-cu É, Maria Cega Tudo bem, mulher? Tudo ótimo Você tá fazendo o quê aqui? Curtiu o mesmo que você vai curtir E eu vim só ser bicha Foi? Eu fui entrar, homem botou pra fora, acredito? Só que eu me disse Sai daqui que não entra bicho, não Ave Maria, Jetson Eu já tô acabado, homem Eu vou me deixar ali, seu Zé? Bom, onde é? É lá vizinho a coisinha, homem Esse coisinha onde é, homem? Como aqui do outro lado Que eu não sei não Tô desorientado, homem Bora? Vai, homem E é aqui, Jetson Que termina Mais um que querendo pra você Mas é comigo E seu... Como é seu nome? César de Naldo É o quê, homem? Liga a moto, homem Pode ligar, minha casa Você subiu de jeito demais, homem Mas é pra sair, né? É não É não, é só pra... Se sair paga Paga até real Não, então deixe quieto, Jetson Vamos embora com o capacete do homem Música 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 Valeu, Elê Vê se consegue Não mereço cê estrupa Marrapa Tá vendo? Tá bem direitinho, né não? Xiii É porque às vezes cê tá... Olha a campanha, olha a campanha Final de festa Aí cê agarra uma ruma de beber nojento em você Aí tá entendendo? Xiii, Mário É mesmo, é mesmo, é mesmo Não mereço é estrupa Segura o papel, segura o papel Vamos fazer no certo Foi uma campanha isso aqui Até parece cê vem aqui Vamos simular, simular Eu venho andando, eu venho andando Vamos simular Aí até parece que quem vai rodear diz Eu vou estuprar você Aí cê mostra o papel O cara desista, olha É mesmo É mesmo